Salve rapaziada, você que tá ligado aqui no canal do Pop Bola no YouTube, você que tá mandando um videozinho pra gente 21-97-212-8664, ah não dá pra colocar todos os vídeos no programa Pra gente não perder o seu vídeo, a gente vai colocar aqui numa edição especial do YouTube todo dia A Voz dos Populares, roda aí a galera falando Fala aí meus rapaziada do Pop Bola, tamo juntão Olha o do caso do Juscelia aí cara, eu achei até injustiça com o cara, por quê? O cara se ofereceu pra jogar num time de várzea, aí como não tem água, não tem nada, não tem pagamento O cara se ofereceu, né, fazer o que mais não tem o que cumprir com o cara Então o cara meteu o pé e tão achando ruim que o cara declarou, o Vasco tem que agradecer a ele Olha só aquele nível que chegamos, hein Parabéns Vasco da Gama, perdeu um grande jogador, putz Peraí, peraí Porra, Juscelia, fala meu querido, tá de brincadeira O Juscelia ganha o quê, aonde, em que lugar, ninguém sabe nem quem é Juscelia Tá de brincadeira, né, é flamenguista, né Ah, tá explicado, valeu meu brother Aí galera do Pop Bola, Dirceu Marinho Aqui de Galardon, na França Uma cidadezinha aqui no interior da França Só pra falar, porra, Botafogo tá contratando policial Porra, fazer ronda, ronda é coisa de policial Porra, Botafogo, contrata time de verdade Aí, Tavares, tamo junto, mengão na cabeça Ronda que tá fazendo é você aí, ó Tá andando aí na França, não sei o quê Tá com medo da imigração, vão te deportar já já Porque tu é picareta, tá aí de picaretagem Ronda, ronda, ronda você tem que fazer na sua casa lá Não abre teu olho não, cachorro Tavares, eu sou negão Ah, viu aí, tá Minha filha aí, Sofia, Flamengo igual você Manda um abraço lá pro Andrezinho lá do Caramujo E, tu tá com bico de papagaio, cara Travessou a rua todo torto, puxando a mala Camisa no ombro, casaco Cara de derrotado Manda um abraço lá pra sua dona também Gente boa, educada, cumprimentou lá, legal O Caramujo, o Tavares tem mesmo, cara Tem bico de papagaio, tem papo de urubu Ele tem um monte de merda lá, cara Tá fudido o Tavares E o Andrezinho do Caramujo? Andrezinho do Caramujo Só dá Andrezinho do Caramujo, hein Já desce eu vou aí tomar uma cerveja contigo, Andrezinho do Caramujo Tamo junto, irmão Seu cachorro Alô, galera do Popola Tá certo? Olha aqui Que é o Canhota Tá certo? Olha aqui O campeonato Carioca Não pode acabar, de caçar Não pode Vai botar o jogador aonde? Do time pequeno Tá certo? Olha aqui Valeu, galera Do Bom e do Velho Popola Agora, galera Na TV Max Tá certo? Valeu, galera Alô, Luru Cante de colho Valeu, Calheiros Lopes Cante Fota Fogo Fajola Tavares O Custode Valeu, galera Fala, Gerson Só pra lembrar pra você Aquela dica do negócio de bater na bola É pelo lado de fora, entendeu? Vê se você melhora um pouquinho o seu desempenho Porque anda muito fraco Agora, é um grande craque Eu tenho que respeitar Fez história no Flusão Gosta do Fluminense Um beijo pra você Carinhoso Tamo junto E na próxima pelada me chama Valeu Do Pop Bola Hugo aqui de Rocha Miranda Eu ia colocar meu rosto nesse vídeo Mas decidi colocar aqui o caminhão Do Costa Azul Afinal de contas Costa Azul É bom ter você aqui Saudações, Jubro Negra Tavares Falando aqui um pouquinho Dessa questão do mando de campo Do Mengão O grande Ou a grande beneficiada É a senhora Ferg Que recebe 10% Amigos Da renda dos clubes Não é do lucro É do total da renda Ou seja É melhor ter uma renda De 20 mil 30 mil pessoas no Maracanã Do que ter de 3 mil lá em Resende Ou em Boa Vista Saudações Um abraço Valeu Lopes Porra, que animação, hein, maluco? Deve ser feio igual um catiço Por isso não quer mostrar a cara, né, ô Cachorro Olha aí, ó Galera, estamos curtindo muito A participação de vocês Continuem mandando os vídeos aí Que o que não for pro ar no programa O Vivaço A gente vai botar agora aqui no canal Valeu? Sempre prestigiando quem? Os dementes, né? Meus dementinhos Tchau, tchau Tchau, tchau